Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a situação da Binance piorou Gente, mais informações agora foram expostas a respeito Dessa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Então olha isso daqui Cizi tinha 300 contas na Binance e operava contra clientes Então essa daqui é uma acusação muito séria E justo no momento em que o Bitcoin estava começando a se recuperar A gente vê uma notícia como essa Então no contexto geral isso daí não é nada positivo Bom, e aproveitando eu vou compartilhar com vocês também A questão das ordens que a gente está trabalhando no robô de operações Então você que não chegou a ver o vídeo é o segundo link que estará na descrição Então a gente voltou a operar Agora depois que a Neio parou de trabalhar com a Huobi Então a gente teve que encerrar as nossas posições na Huobi E reabrir a operação na Binance Então está aqui os resultados por enquanto A gente tem umas 12 operações que foram fechadas com sucesso no dia 23 A gente teve uma no dia 24 Daí começou essa oscilação de preço O preço começou a ir mais para baixo E mesmo operando no modo agressivo A gente não está fechando muita coisa Mas no dia 25 fechamos uma boa 27 no dia 28 Duas no dia 28 especificamente E aqui segue Operações abertas Como que a gente está aí de operações abertas Basicamente uma operação em aberto por ordem Nesse momento E os pares que a gente está operando são Bitcoin, Link, Ethereum, Matic, XRP, Atom, Avax, Dot, Uniswap e Algorand Certo? Agora voltando a Binance Essa questão das acusações Então a acusação é a seguinte Que a Binance estaria operando aí Durante um bom tempo sem autorização E que ela tinha feito uma espécie de acordo com o governo norte-americano De se ela encontrar um cidadão norte-americano operando na plataforma internacional Ela ia direcionar essa pessoa para a plataforma US A plataforma norte-americana E além disso Agora foram descobertas Foi descoberto aí que o Sisi tem 300 contas na Binance Na própria Binance E ele estaria operando aí Para prejudicar os seus clientes Pelo menos essa é a afirmativa Só que o que acontece é que Beleza Eles provaram E de fato o Sisi tem 300 contas lá Pelo que eu entendi Mas até então Eles não provaram que de fato o Sisi está operando aí Para ferrar com os clientes Para obter lucro com base nisso É óbvio que todo mundo que tem conta Que opera e tal Enfim quer ganhar dinheiro Só que dessas 300 Sabe quantas eles conseguiram comprovar Que o Sisi realmente está lá fazendo operação? Duas Né? Então você vê que a situação Muitas vezes não é exatamente como parece Eu vou te dizer Vou jogar real aqui para você Você sabe que eu não tenho rabo preso Nem com Binance Nem com governo Nem com nada Então eu estou de boa para falar quanto a isso O governo está iniciando uma guerra contra as criptomoedas Daí é um fato Não é invenção minha Tá? E daí se você vai guerrear contra as criptomoedas Só que as criptos são descentralizadas Como que você vai atacar diretamente? Não tem como você Ah vou atacar o Bitcoin Não tem Como que você vai atacar o Bitcoin Ah eu vou Pegar o Satoshi E falar para ele parar de emitir Bitcoin Pô mas o negócio é Não é uma inteligência artificial Mas é quase como se fosse um sistema de inteligência artificial ali Que roda e não tem como ser parado A não ser que a maior parte das pessoas Queiram que o negócio pare de funcionar Votem para isso Mediante uma proposta que foi apresentada Então não tem como separar o Bitcoin Né? Você teria que fazer as pessoas Fazer com que as pessoas parem Só que daí como existem diversas camadas de anonimato Embora não seja uma camada É... Definitiva Ainda assim Embora não haja um anonimato total Ainda assim existe Existem esses graus de anonimato Que dificultam muito o trabalho Então o Bitcoin é descentralizado Quando a moeda é do estado Ele pode ver quanto dinheiro você tem Ele pode bloquear o dinheiro na sua conta E pode tirar o dinheiro da sua conta Agora você está na sua carteira de Bitcoin Ele não pode ver Ele não sabe se você tem dinheiro ou não A não ser que você diga A não ser que você deixe um rastro por aí Ele não pode bloquear o dinheiro E muito menos tirar o dinheiro da sua conta Então é óbvio que isso não é bom pro estado É óbvio que o governo não ia querer isso E o governo norte-americano Ele está passando por uma crise muito grande Né? Ele está imprimindo dinheiro aí loucamente Então digamos que o Bitcoin O mercado cripto como um todo Está diante de uma crise muito grande Sim, está Ele está diante de uma crise muito grande Mas é uma crise de preço Agora O governo norte-americano Ele pode não estar enfrentando Uma crise de preço tão forte Mas ele está enfrentando Uma crise de fundamentos Porque ele está imprimindo dinheiro loucamente Ao mesmo tempo aumentando a taxa de juros Os bancos estão passando por alguns problemas Por conta dessa ação Quem estava pensando em financiar Já não está mais querendo financiar Carro, imóvel Enfim Porque os juros estão mais altos O pessoal está investindo E assim A balança torna-se cada vez mais sustentável E por conta disso Eles não tem como atacar o Bitcoin Então eles atacam quem? As empresas que trabalham com Bitcoin e criptomoedas Então Qual a maior empresa do mundo de criptomoedas? Binance A Binance está sofrendo Esse processo da CTFC Falei certo Aqui não tenho certeza Se esse é o nome correto Aqui do É CFTC CFTC A Binance A empresa que trabalha com a Binance A Paxos Que emite a BUSD Que é uma das maiores Estabalcões do mundo Tá Com processo também Stop Order Para parar de emitir BUSD Ah, então vamos para a próxima Seria muita coincidência Você está pegando um negócio É muito aleatório Binance Pode ser qualquer outra Tá bom Então vamos pegar a segunda maior do mundo Coinbase Opa Olha só Está com processo também Por operar valores mobiliários Também uma outra coisinha lá Que está rolando em relação A operação de derivativos Então espera aí Não Então vamos para a próxima E daí você começa a ver Que praticamente todas Estão com problemas XRP A Ripple Com o seu XRP Está passando por problemas Em relação a isso Então O governo não tem como atacar o Bitcoin Por isso que ele está atacando Quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas Então É É o caminho óbvio A ser seguido Tá E daí O que a Binance está fazendo Ela está contornando a situação Da maneira com a qual Ela pode Né Em relação a essa questão É Só para você ter ideia Né De como A situação está maravilhosa A Binance Ela viu o saque De 850 milhões de dólares Antes da acusação Do CFTC Ou seja Um monte de gente Com informação interna Né Vazada aí Pelo próprio governo Pegou e começou a sacar Dinheiro das corretoras Teve uma espécie de saque em massa Das corretoras de criptomoedas Algumas horas Com o TUSD Com a do Facebook Alguns anos atrás Que é em uma cesta De moedas fiduciárias Bom É Vocês sabem que eu não sou A favor de stablecoin Stablecoin Para mim só serve Para fazer Operação de trade Fora isso Não tem utilidade nenhuma Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais